Apresentaram em mais de 630 cidades, 2 discos de ouro, 3 discos de platina, 1 DVD de ouro, 1 DVD de platina, mais de 2.500 concertos pelo mundo, a turnê de 2022, Love is in the Air. Olha aí, passou por 5 capitais, é mole, com a tradução simultânea, com a chancela, o gabarito de Mônica Pessegueiro do Amaral, que faz esse trabalho com a gente há mais de 30 anos, com uma categoria ímpar. Prepare o seu coração, trazidos pelo super empresário Manuel Poladian, fazendo uma turdê pelo Brasil. Vem aí, os 10 tenores! A galera de Na verdade, os 10 tenores só vieram 9, porque um está no departamento médico, comeu muito acarajé aqui no Brasil. A partir desse momento, prepare o seu coração, a hora é agora! Na verdade, os 10 tenores só vieram 9, porque um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral. Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral. Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral. Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral. Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral. Mônica Pessegueiro do Amaral, que um está no departamento de Mônica Pessegueiro do Amaral. Mônica Pessegueiro do Amaral. Mônica Párias do Amaral. Amém. Amém. Os ex-tenores da Austrália, sucesso mundial, onde está a nossa Mônica Persegueiro do Amaral, está ali no telão, Mônica, queria que você passasse para eles que eu já tive cinco vezes na Austrália, de Adelaide, Melbourne, Sydney, Barreira dos Corais, nunca vi esses caras, eles não param lá, eles ficam viajando o tempo todo. Está bem claro que cada um é um talento, individualmente falando, extraordinário. Agora, como num time de futebol, um time de rugby, é importante o conjunto e que tenha esse espírito de equipe. Como é que isso foi conseguido? A base do chicote, eu fui na porrada, ou foi de outra maneira? É muito interessante, muitos anos atrás, na verdade, 27 anos atrás, para ser honesto com o que você disse, é como um time de futebol. Alguns de nós não estávamos lá no início do grupo, mas nós somos grandes amigos, alguns desses caras trabalham juntos já há 10 anos, e eu acho que eles são os meus melhores amigos, sim. É realmente um espírito de equipe. Ônica, que a gente percebe que eles estão bem à vontade aqui no Brasil, tem muita semelhança do clima, do jeito da Austrália com o Brasil. Eles não gostam de carne, a gente odeia comer carne, então eles devem estar muito bem adaptados aqui. E eles vão ter que voltar várias e várias vezes ao Brasil, porque é impressionante, o Paulo Adrian contratou um time impressionante, né? E é justamente isso, eu queria entender como é o processo de vocês, de encaixar uma voz na outra, se tem funções diferentes. Fala inglês agora com eles, pronto. Se vocês têm diferentes tipos de interpretações e vozes, então vocês cantam, um cantam a música clássica, um cantam a música clássica, um cantam a música clássica, o outro cantam os instrumentos, como funciona o grupo. Grande Mônica. Ae, o João falou na igreja e a Mônica em português. Por isso que a Mônica Perseguindo do Amaral é a mais famosa e mais competente tradutora do Brasil há mais de 40 anos. Então, quando você perguntou sobre os dez tenores, eu acho que quando você pensa num tenor, a pessoa pensa talvez no Pavarotti, né? Mas o que acontece com um tenor é que um tenor pode ser um cantor de rock, pode ser um cantor pop, pode ser do teatro musical. Fred Mercury é um tenor, Mick Lope é um tenor, Ed Sheeran é um tenor. E entre nós dez, nós temos dez diferentes tenores representados e nós podemos cantar uma variedade incrível, uma extensão vocal incrível. E esse tem sido o nosso sucesso. Preste atenção. Nessun dorma. Olha aí. Nessun dorma. Nessun dorma. Nessun dorma. Nela tua fredda stanza Guardi le stelle Che tremano d'amore E di speranza Ma il mio mistero è chiuso in me Il nome mio del sol soffrà No, no, sulla tua barra L'abrio Quando la luce Il silenzio è chiuso in me 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 E grazie a te A partir di ora Grazie mille